Ele vai num touro difícil, o estranho não é fácil, porém, ele tá dentro de casa, a torcida tem que ir ao lado dele e ele pensa em chances reais de parar nesse touro. Matheus, na voz do Dimas Thiago, pra cima! Ele é o Matheus Henrique Figueiredo! Ali o Rana tá pronto no estranho, o touro do Escatolim, o portão magro muda as praias ali, é o ala de pega na grande festa, o Rana já abriu a porteira, foi bola no estranho! Estranho do Washington Escatolim! É o touro de decisão final, a companhia Escatolim traz o estranho, um pulo, vai voltar girando contra a mão do Matheus, ele segura a corda americana com a mão direita e o replay vai mostrar M-Fire TV e sobre os comandos gerais do título da Dona Silvana. Quando entra a roda no contramão, ele vai afastando, vai perdendo o posicionamento e, infelizmente, cai antes do tempo, não é avaliado! E pra cima do boi, Cleiton Moreira! É os meninos de Urânia e esse aí é especial, hein? Esse é o Pedrinho Quiones, a esposa tá na bancada e a filhinha também tá, vem pra ver o pai, tá junto com ele. Agora é hora, pra cima, Pedrinho! Olha o Pedro, 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 Pedro de Urânia! Abriu a ponteira no 5-3-4! Onde o Paulo é milho, vai Pedro! Voltando no boi, aceitando como ele, tudo embora! Dimas Tiago Como diria meu parceiro Rodrigo José, o conhecido Soró! Caraca, véi! Eu chamo atenção no replay, pessoal! Eu chamo atenção pra vocês aí! Dona Silvana, volta pra mim essa montaria no slow! E o pessoal é flagral! Pedrinho segura a corda americana com a mão direita, ó! E o Toro vai rodar pro lado contrário! Ele roda de lambada, que é muito complicado, ó! Repare só! O Tanto Toro entra rodando contra a mão dele, ó! E ele vai aliviando a perna de fora, só que ele erra em fração de segundos! Ele tira a perna de fora, ela vai escorregar, não consegue controlar! E ele vai cair antes dos oito segundos! Infelizmente, Pedro, não é avaliado! O que é a tradição? Mas isso eu achei foi bom! Fui obrigado a voltar pra casa do meu amor! E passei a noite por lá! Viga! Abriu! A comporteira! Carga seca! É duro demais! Abaldo Cervéu! Rapaz! Carga seca é complicado! Tira o posicionamento do Anderson! Ele que é paraense, é de novo repartimento! Veio do projeto Caça Talento, que a gente realiza todo o começo de temporada, esse ano, na cidade de Magda! Sobre a coordenação geral do meu parceiro, Miroca! E o Carga Seca é difícil, hein? Olha aí o toque, ele dá o tranco! Afasta o posicionamento! E aí vai deixar o Anderson falando literalmente sozinho! Não é avaliado! Foi tudo embora! Ele vai buscando, ele vai buscando o Diego, o Diego Anderson! Ele mora em barbosa, prepara o dilúvio, é um touro duro! É da companhia de Godaíus! Paulo Emílio! Meusia sem dinheiro! Abriu! Abriu a porteira! Foi bom! Adalto Severo! Leitão Moreira! Muito boa noite, Adalto! O Diego Mazai é um dos cowboys experientes do campeonato, mas ele pega o touro de Lúvio! O touro que é de genética da Academia de Pulos, Paulo Emílio! E vai torcer o lombo! Levanta a frente, torce o lombo! Derruba o atual campeão da Mirasol! E também, um abraço, o Negão tá controlado! O Negão tá controlado! Um abraço, valeu, o Negão! Olha o Gustavo Sotelo! É o Gustavo Sotelo! Ô Cleit, 17 anos de idade! Muda com a assinatura e a permissão do pai e da mãe! Vem aí um grande encontro do futuro! Já viu a portura pra ele, Gustavo no transtorno! O Gustavo deu uma carreira brilhante pela frente! Ele é filho do meu parceiro William! Já que ele pega um touro complicado, hein? Esse é o transtorno do Paulo Emílio! Um pulo já vai voltar, gerando pulado direito! Vai afastar o posicionamento dele da corda! Repara lá, ó! Ele segura a corda americana com a mão direita! O touro vai rodar pra direita, mas jogando a lambada e jogando ele pra fora! Infelizmente, um grande cowboy que tem um futuro brilhante vai ao solo sem nota!